Música O governador Tarso Genro assinou na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini em Porto Alegre termo que isenta o pagamento de contas de água da Corsã de pessoas cujas moradias foram atingidas pelas cheias dos últimos dias. Isentar da tarifa de água e do consumo de até 10 metros cúbicos todas as famílias dos municípios que decretaram situação de emergência e a partir de então elas ficam isentas por seis meses do pagamento da conta d'água. Os municípios prejudicados pelas enchentes devem procurar a Corsã para receber o auxílio. Essa medida deverá isentar mais de 10 mil pessoas.